Aqui é nosso projeto Pensar a primavera Se quiser ver comigo, canta a esperança Aqui é nosso projeto Pensar a primavera Se quiser ver comigo, canta a esperança A fome e a miséria tem que se acabar Todo mundo tem que trabalhar Se não tem dinheiro, saúde nem comida Chore meu amigo, o sol continua a raiar É nosso projeto Pensar a primavera Se quiser ver comigo, canta a esperança Aqui é nosso projeto Pensar a primavera Se quiser ver comigo, canta a esperança Se quiser ver comigo, canta a esperança Se quiser ver comigo, canta a esperança Se quiser ver comigo, canta a esperança